Música Domingão, vambora Isso tem coisa, hein? E é isso aí, galera Domingô no luxo Tamo aqui na Regis Beleza? Domingô no luxo aí Mais uma com sucesso, graças a Deus Já é cliente nosso Beleza? E essa moça aqui Ela sempre se muda de domingo É a segunda mudança que eu faço com ela Só domingueira E aí fica a pergunta Quem de vocês aí Trabalha domingo? E quem não trabalha? Põe nos comentários aí Beleza? Por que, galera? Que eu pergunto É... Tem uma galera aí Que não gosta de trabalhar De final de semana, né? Gosta de trabalhar só na semana E... E aí... Final de semana Tem essas aqui Eu até curto, galera A de domingo aí Né? Mas domingo, galera Eu não marco muito cedo Tá? Porque às vezes Sabadão a gente vai esticando aí Até de madrugada Então domingão Eu marco a partir das 11 horas Normalmente Né? Que aí dá pra gente dormir De boa Né não? Agora são meio dia e meia Mudancinha já feita Era muito perto, galera Muito perto mesmo Era 800 metros No luxo E tinha mudança Estilo espartano Cês viram lá, né? Como é que ficou lá Estilo esparto o negócio E é isso aí Galera Domingueira O que vocês estão fazendo no domingo? Põe nos comentários Que eu quero saber Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis Fiquem com Deus